Giannase é o cara da educação Saudações, eu sou Leandra Silva, jornalista, coreógrafa Estou aqui para falar um pouco do Celso Giannase Um mandato onde eu vejo diálogo, pluralidade, equidade, debate, acesso E por isso desejo que você seja bem sucedido nesse pleito das próximas eleições Para que sejamos a cada passo um país onde pessoas pretas Onde artistas não globais, onde pessoas periféricas Onde as pessoas tradicionalmente excluídas possam sentar à mesa Para discutir as propostas e tomar parte daquilo que lhes pertence Giannase é o cara da educação